O Professor Loprado é um filme do Jerry Lewis que mostra um professor de química que cria uma espécie de ser milagroso que o transforma em um homem atraente, porém isso acaba saindo do seu controle. O longa é uma espécie de paródia da história do Médico e o Monstro. Dentre os filmes do Jerry Lewis, esse talvez seja um dos mais clássicos no sentido de seguir uma trama. A maioria das premissas dos seus outros filmes são mais desculpas para ele montar ótimas gags e até para desconstruir aspectos narrativos. Mas aqui toda a estrutura possui um certo apelo dramático e uma continuidade dramática. O Professor se envolve romanticamente com uma moça. Ele engana várias pessoas se passando por esse outro homem, mas no final tudo é revelado em uma das cenas mais dramaticamente poderosas do cinema do Jerry Lewis. Em questões estéticas, é um trabalho que dá continuidade a esse olhar mais histriônico do cineasta. Os cenários possuem cores bem marcantes, os personagens são caracterizados de modo bem exagerado. E mesmo que seja um filme menos, entre aspas, experimental que os seus outros filmes, o trabalho dele com a câmera é bastante virtuoso, é bastante rigoroso em vários momentos. Por exemplo, na primeira vez que o Professor se transforma, o Lewis faz um plano sequência a partir do ponto de vista desse homem mostrando as reações das pessoas e o modo que ele trabalha com a posição dos personagens e com a profundidade de campo é bem rigoroso e possui um impacto estético bem interessante. Esse é também um dos filmes em que ele melhor trabalha com um certo timing da comédia nos diálogos. Quando o Professor se transforma no galã, ele passa a ter uma lábia muito boa, engana muito bem as pessoas, fala tudo em um ritmo bem interessante. Nesse ponto, tem uma cena muito boa entre o professor, transformado no galã, e o diretor do lugar que ele trabalha, o seu chefe. Uma cena em que ele engana muito bem o cara, puxa o saco do cara ao mesmo tempo que vai mudando aspectos dos cenários. Mesmo que seja um trabalho mais narrativo do que os outros, existe sempre essa intensificação das formas e dos cenários. O Gil Deleuze fala sobre isso quando comenta sobre o Jerry Lewis, que os filmes passam de um mundo a outro através da confusão de cores, da metamorfose das formas e da mutação dos sons. No livro Imagem Tempo, o Deleuze faz uma espécie de histórico da comédia burlesca e mostra como o Lewis parte de heranças de tal tradição, mas tende a expandir tudo aquilo para uma dimensão mais desconstruída e até mais tecnológica.